Fala galera, beleza? Bora pra mais um vídeo no canal aí? Meu nome é Douglas Angelini, eu sou aqui do canal Pesca Plus, tá bom? Galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aí uma nova aquisição que eu fiz aí. Comprei um motorzinho pro meu caiaque, beleza? Comprei um motorzinho a gasolina, dois tempos, tá bom? Vou mostrar pra vocês aí como é que tá o funcionamento deles aí. Você aí que tem dúvida em comprar um motorzinho pro seu caiaque, eu aconselho, viu galera? Ajuda bem, pelo menos pra você chegar no ponto de pesca, né? Então ajuda bem muito mesmo, tá bom? Vou mostrar aí pra vocês aí. Comprei um motor, olha lá, aquele motorzinho lá, é o motor dois tempos da Vulcan. Vulcan, ele é dois e meio HP. Motorzinho, né? Leve, né? Mas dá aí pra levar você no ponto de pesca, né? Dá pra vocês fazerem bastante coisa com ele. Tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui a adaptação que eu fiz no caiaque aí. Beleza? Confere aí. Bom, galera, o meu caiaque é o caiaque Combat, né? Combat Fist da Bruden. Ele não vem nada pra você pôr no motor. Então, a gente teve que adaptar aí. Eu fiz um suporte com cantoneira. Protegi aqui, eu usei o parafuso do pegador. Uma coisa bem simples aí, ó. Uma cantoneirinha. E aqui atrás, eu coloquei uma haste de alumínio segurando embaixo. Tá em teste ainda, né? Primeira vez que eu tô usando. Mas assim, motorzinho bem bacana mesmo. Aqui seria o acelerador dele, que ele vem pra frente. Eu inverti, coloquei do lado, pra fazer um bracinho aqui, ó. Tá vendo? Que é onde eu controlo ele. Eu deixo ele pendurado aqui na cadeira, ó. Onde eu controlo o motor. Então, por exemplo. Se eu jogar o braço pra frente, ele vira de um lado. Se eu jogar pro outro lado, vira do outro. Coisa básica aí, ó. Coisa simples. Facinho de fazer. Aconselho vocês. Motorzinho, pelo primeiro dia, tá indo muito bem. Tá indo muito bem mesmo. Aí aqui, eu coloquei essa fitinha aqui. Que é pra mim dar a partida nele. Quando eu tô sentado lá no caiaque. Pra não precisar descer, né? Vou tentar ligar ele aqui pra vocês. O motorzinho funcionando. Olha o bacana dele. A gente tá pra vocês ver aí, ó. Mesmo ele funcionando, a hélice só vai girar. Só giras na hora que eu acelerar ele. E aqui tem um botãozinho pra me afogar ele. Bom, galera. É isso aí. É... Vou dar uma volta nele aí. Vou tentar filmar aí pra vocês verem. Ele andando. É... Meu caiaque é pesado. Eu sou pesado. E tá indo legal. Gostei mesmo. Conselho vocês, se tiver condição, comprar um. Que ajuda bastante. Tá bom? Confere aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário aqui, tá bom? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. Motor de caiaque, motor a gasolina, tá bom? Forte abraço aí a todos vocês e bora lá, bora pescar. E agora, fazendo barulho, hein? Fazendo montas, valeu galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.